Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e hoje nós temos aqui um equalizador muito top, aparelho robusto, bonitão mesmo, muito eficiente. A gente tá falando aqui do ME21 da MicroLogic, um aparelho top mesmo. Ele tem conexões que a gente já vai falar aí diferenciadas. Em geral, a gente vai encontrar nos equalizadores, conexão de equalização, entrada e saída e tape, né? Isso é o que a gente encontra. Esse aqui ainda tem o tape 2, você pode trabalhar com dois tape decks conectados nele simultaneamente. Ele tem ainda aqui, ó, aterramento, ele é cheio de caprichos mesmo. Aqui, conexões elétricas para alimentar outros equipamentos, muito provavelmente até os dois decks, né? E aqui você tem a mudança de voltagem 110, 220 volts e fusível de proteção. Muito completinho, originalzinho, gabinete bem protegido aí, né? Bem conservado. E a gente tem o cabo de força, foi substituído por um cabo novo, mais atual aí, né? Adequado, né? E a gente vai fazer então as conexões e virar, a gente já volta para testar esse equalizador. Tá aí, ME21 da MicroLogic, né? Esse equalizador aí marcou história aí no seu tempo, não só pela sua beleza, pela sua qualidade também e pela disposição aí das teclas, né? Que vocês vão ver junto comigo. Nós estamos fazendo vídeo hoje com caixas Technics SBG305, super caixas de sol muito lindas, qualidade total da Technics. Nós estamos utilizando hoje Pioneer CLD S104, tá aí na faixa 11, nós vamos tocar ela e talvez mais algumas. Aqui vem esse X305 da Pioneer, né? Então, também aí, já com monitor acionado ali, ó, CD e monitor, tape 2, tá? Pra gente poder fazer a equalização aqui. Então, a gente tá vendo aqui o ME21, o aparelho tem uma presença muito legal, ele tá com todas as teclinhas e as teclinhas e a serigrafia muito bacana também. Toda graduação aí em excelente estado. O aparelho traz apenas um LED, né? Pra informar que ele tá em funcionamento aqui, ó, né? Liguei o power e tá aí, né? Frequências aí, são 10 bandas por canal, só que a disposição é diferente, a gente tá habituado esquerda e direita. Aqui não, tá sempre, é, esquerda e direita na própria frequência, ó, esquerda e direita, esquerda e direita, assim por diante. Então, sempre que você levantar aí, você levanta os dois preferencialmente por igual, porque você tá trabalhando os dois canais aí numa mesma frequência. Então, tá aí, ó, vamos fazer um teste básico dele, né? Tem aqui a equalização de gravação também, esquerda e direito e a equalização ou bypass nesse botãozinho aqui, né? Aqui você tem a busca normal e seleção tape 1, tape 2 também, vocês viram as conexões traseiras. O aparelho é muito completo, muito bonito, robusto, né? De baixa manutenção e vamos ao que interessa, vamos por música aí, aqui, pra gente fazer alguns pequenos testes. Então, vamos lá. Ele tá aí, já com uma, com uma equalização meio assim, meio sorriso, né? A gente vai fazer um teste interessante aí, nós vamos baixar todas as direitas aqui, ó. Tudo que é direita aqui, nós vamos baixar. E agora vocês vão ver, ó, caixa da direita zerou. Só esquerda, né? Acho que a gente pode fazer o inverso também. Vou voltar aqui, ó. E aí, a caixa da direita já tá montando aqui, né? E aí, a gente pode baixar tudo que é esquerda aqui, ó. E aí, a gente tem a da direita tocando. A da esquerda zerou, né? Então, aí a gente viu que tá pra adequar aí, conforme o seu gosto mesmo, né? Então, vamos passar tudo agora aqui, ó. Então, aí a gente tá nas frequências mínimas aí que ele permite, né? Não está em flat. Em flat seria no zero, né? É o ponto onde a equalização dele e a música estão naturalmente coincidentes, né? Então, vamos tentar fazer um testezinho básico aqui, ó. Vamos pôr grave aqui. Na direita, na direita. Já dá pra perceber, né? Grave total, né? Vamos colocar um pouquinho de médios aqui, ó. Na direita. Também já dá pra perceber, né? E vamos pôr um pouquinho de agudos, então, aqui. Na direita. Também dá pra perceber bem, né? Mas vamos fazer isso lá na esquerda, ó. Vamos colocar aqui. Vamos ver como é que tá batendo aqui. Bem grave, né? Agora, a gente vai fazer aqui médios na esquerda. Percebendo bem. Vamos colocar agudos na esquerda. A música parou. Vamos voltar ela aqui. Vamos voltar ela aqui. Estamos no agudo, né? E caixa direita tá parada. Então, dá pra você ver que as frequências estão funcionando bem. É só você trabalhar com as suas linhas aí de equalização, que você gosta. Que você vai ter o som do jeito que você aprecia mais. Deu pra demonstrar bacana pra vocês aí. Eu tô baixando um pouquinho, né? É... Que o funcionamento tá bem legal mesmo, né? Então, o ME21, a Microsoft... Microsoft Microservice... Não, gente. É Micrologic, né? Perdão a brincadeira aí. É Micrologic ME21 Super Máquina. Espero que você tenha gostado. Gostou? Seu joinha, amigo. Seu comentário, né? E também você pode se inscrever e compartilhar com seus amigos. Pra gente curtir aí em breve outros vídeos desse gênero. Ah, um grande abraço a todos. Muito obrigado aí por... Tá sempre presentes aí com a gente. Grande abraço. Até lá. Tchau. Tchau.